Tiba-tum-da Eu quis amar Mas tive medo E quis salvar meu coração Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar o seu coração Água de bebê Água de bebê, camarada Água de bebê Água de bebê, camarada Tiba-tum-da Pate-la-da-ba-da-ba Tiba-tum-da Pate-la-da-ba-da-ba Tiba-tum-da Tiba-tum-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da Água de bebê, água de bebê, camarada Ainda